Olá galera, obrigado por ter dado um play nesse vídeo, eu sou Eduardo Nóbrega e esse é o canal Vamos Falar de Kiwi Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve, não se esqueça de ligar o sininho da notificação Se gostar do vídeo, curte, comenta aí embaixo e compartilha com geral Vamos ajudar o canal a crescer, porque afinal vocês são minha força Sem mais papo furado, sem mais enrolação, vamos pro vídeo Cara, o que o Paulista pensa do Nordestino? Eu fico pé da vida, quando eu vejo um bocado de Paulista que não entendo de nada Não conheço o Nordeste, mas é formado no Facebook, o que eles acham do Nordeste Já conversei com vários Paulistas aqui e não muda muito a opinião de um pro outro Primeiramente, o cara tá lá conversando com o Paulista, quando ele descobre que você é nordestino Ele começa a se investigar tudo Ah, no Nordeste a falta de algo é muito grande, né? Olha pra ele, rapaz, não sei não, eu sei que na minha região lá da Paraíba, onde eu moro Não falta algo não, o sul do Nordeste é um dos mais ricos do mundo do Brasil em algo Só a chuva que é um pouco irregular, que é basicamente 3 meses por ano a chuva do Nordeste Mas o Nordeste sabe muito bem como armazenar algo pro resto do ano Então eu não vejo muito problema de algo ali na região, Paraíba, Ceará, Pernambuco e o Grande do Norte Que é a que eu conheço mais Aí ele disse, ah, então quer dizer que o Nordeste não faltar algo como a morte na televisão Não, eu disse, não, cara, não falta não Aí ele espera mais um pedaço e olha pro cara Vocês moram tudo em casa de Itaip? Eu disse, rapaz, eu acho que não, se morar é pouquinha gente Na minha região eu também não conheço nenhuma casinha de Itaip não As casas é tudo de teijouro, é tudo de alvenaria E por o contrário, você acha que nós moramos em casa de Itaip? Mas nossas casas lá no Nordeste é muito mais melhor do que muita casa aqui em São Paulo As casas lá é grande, parece uma mansão O contrário das casas aqui em São Paulo, que é 2 quartinhos e meia perto de Itaip Ah, rapaz, é mesmo, eu disse Ele espera mais um pedacinho, olha Cara, o Wi-Fi já chegou no Nordeste Eu disse, já, em todo canto que você andar tem Wi-Fi Até na rua tem Wi-Fi gratuito pra quem quiser usar Na minha casa mesmo tem logo 2 Wi-Fi Ah, lá já tem internet pra todo mundo Diz, tem internet, celular E quer dizer, vocês não usam mais orelhão não Eu disse, não, todo mundo tem um celular de última geração Já tem tudo Até o iPhone, eu disse, rapaz, você pra olhar lá Todo mundo tem um iPhone Ah, então o Nordeste evoluiu Aí, Lodi Vocês ainda andam de jumento, puxando a carrocinha Eu disse, ei Eu acho que faz tempo que esse coisa saiu do Nordeste Que desde que eu me entendi de gente Nunca vi uma carrocinha dessa no meio da rua Eu vejo uma vez perdida assim O cara mais, como é que eu posso dizer Dando uns orelhos pra tirar uma de onda O jumentinho, eu disse, é, é, rapaz Lá no Nordeste hoje nós temos a High Lux É BMW Nós temos a Corona Ah, tá muito melhor do que esse carro aqui em São Paulo E a polícia do Nordeste ainda corre atrás de bandido com a faca na mão Rapaz, nunca prestei atenção disso, não Quando eu vi Pra começar, lá não tem o tanto de bandido que tem aqui em São Paulo No Rio de Janeiro, nessas coisas, né O povo lá respeita a polícia Diferente daqui Ai, quer dizer que lá não corre mais com a faca na mão, não É o que, o 38 agora ou a Espingarda Eu disse, não, rapaz Lá no Nordeste os policiais já tem fuzil, submetralhador, pistola Ai, já evoluiu desse tanto Já E o carro da polícia? Ainda é a Veronese Ainda é o Fusca A Kombi Eu disse, não, cara Os caras da polícia era a Maloc É o que? A SW4 É o Siena Ai, tá desse tanto é valor no Nordeste, tá, cara Rapaz Eu, o Nordeste Você mora em que é o Nordeste mesmo Eu disse, moraria na Paraíba Mais pro Nordeste da Paraíba mesmo Mas no litoral não Ai, pensei que o Nordeste era diferente É, não O cara fica olhando Olha bem Tem certeza que você mora na Paraíba mesmo Isso tudo é Nordeste, é Eu olho pra ele, pergunto Esse Paulista aqui tava com um negócio de separar São Paulo do Brasil, né E o cara fala É, seria bom demais se o São Paulo fosse separado do Brasil Por quê? Porque nós que carregamos o Brasil na costa Principalmente o Nordeste Eu disse, é, por quê? Porque o maior PIB do Brasil é de São Paulo São Paulo é quem carrega todo o Brasil nas costas Eu disse Certo? Agora pense por outro lado O que São Paulo consome vem da onde? Banana, arroz, feijão, tudo É o cara que fala Vem do lado da Bahia, Pernambuco, Piauí E os minerais de São Paulo que o povo usa pra fazer corrente de ouro, cordão, tudo vem da onde? Minas Gerais Saiu dizendo esse estado E os elétricos domésticos que o povo usa aqui em São Paulo Televisão, computador, geradeiro Produzido no Paulo de Manaus São Paulo produz o quê? Qualquer coisa Eu disse Cerca de 90% de que São Paulo consome, vende, importa É produzido fora de São Paulo É Uns 80% no Nordeste E se São Paulo fosse separado do Brasil Quem ia levar a melhor ou a pior? Qualquer cidade pode ser um polo industrial do Brasil Qualquer estado Pode ser um polo industrial e vender Agora São Paulo pode produzir o que os outros estados brasileiros produzem O cara olhou, pensou É, nesse daí você tem razão Realmente nós não ia levar a melhor não, é Eu fico pedavido como esse cara se forma no Facebook E acha que é um professor, doutorado No que é Nós brasileiros nesse negócio De tomar decisões Só não é mais que ver No vídeo Num letreiro que vê O cara já baseia tudo na cabeça O que é que nós brasileiros pensa da África? Quando falo na África Nós feiro logo a África como se fosse um país Mas a África é um continente incrível Depois vamos fazer um vídeo Falando um pouco melhor sobre a África Que é um dos continentes mais incríveis do mundo Que eu acho Mas quando nós falo em África Nós se lembramos logo Se fosse um país Reduz a África É um país pobre, miserável Do mesmo jeito que o pauresta Reduz o Nordeste Acha que o Nordeste não tem nada de bom Só tem o São Paulo O Sul carrega o Nordeste na costa E não é isso, cara O Nordeste é uma parte do Brasil incrível O Nordeste hoje Tem a melhor exploração do mundo É uma que tem as terras mais fétil Do Brasil e do mundo O Nordeste Não é só São Paulo que tem empresário milionário Não, o Nordeste tem muito Aí o cara olha Ai, o Nordeste tem empresas Tem, cara O Nordeste tem muita empresa Eu conheço muitos empresários Ah, não sabia disso não Eu pensei que as empresas Estavam só aqui Cara, vamos tomar Parar de tomar decisões Basear Não sei de onde vem as coisas da mente Se você pensa Ver um filme Ou aprende na escola mesmo O pauresta Ou outro e muito Antes de tentar De tomar uma decisão Ou achar que um canto É um jeito sem ser Vamos conhecer o canto Você não tem condição de Nordeste Ou em qualquer outro canto do mundo Você pensa que é um negócio Procura conversar com quem mora lá Procura ver um vídeo na internet No YouTube Antes de tomar decisões Que não existe Aí quando o cara Termina de explicar tudo O cara diz Rapaz E o Nordeste Eu deixei de você estar falando E o cara diz Rapaz, eu estava muito enganado Eu aprendi a errar sobre o Nordeste Minha próxima viagem de férias Vai ser por o Nordeste Eu nunca Eu sempre tive vontade De conhecer o Nordeste Mas tinha medo de ir Passar cedo lá Passar fome Eu disse Cara Você não vai passar fome não Por o contrário Se você for no Nordeste Você vai faltar gordo Eu sou mais Porque eu sou mais de ruim mesmo Por passar fome não Que eu confio com força Então cara Esse daí é o vídeo Quem gostar Curte Comenta aí embaixo Compartilha com geral Vamos ajudar o canal a crescer Obrigado por ter assistido o vídeo Até o final Nós se vemos no próximo vídeo Aqui mesmo no YouTube Valeu galera